E aí por isso eu trouxe essa figura que vem com os critérios, eu trouxe duas figuras. Primeiro os critérios do American College of Rheumatology, que fala a respeito de racha malar, lesão discoide, fotossensibilidade, úlceras orais, artrite, serosite, proteinúria, sintomas neurológicos, hematológicos, e aí fala um pouquinho a respeito dos anticorpos, fala do FAN e do anti-DNA. Por quê? Porque vocês vão perceber que é exatamente isso que aparece nas questões. Eu trouxe essa primeira foto, que são os critérios do American College of Rheumatology, e depois eu trouxe a fotinha aí, que vai aparecer pra vocês na tela, do... A gente chama de slick esse critério, que na verdade é um critério que também aparece aqueles mesmos sinais clínicos que eu falei no começo. Só que aí ele vem um pouco mais específico, aparece lupus cutânea agudo, lupus crônico, ulcer oral, serosite, anemia hemolítica, leucopenia e os anticorpos específicos. Aqui eles já falam do anticorpo anti-DNA, o anti-SM do cumbis. Então eu trouxe primeiro essas duas fotos só pra que vocês tenham um certo conhecimento do lupus agora pra gente começar a mexer nas questões. Por quê? Vocês vão perceber que em todas as questões o que aparece é o quadro clínico. O que pega, na verdade, é vocês pensarem em lupus e não as respostas das questões. Então vamos começar aqui com a primeira questão que vai aparecer pra vocês aí na tela, que é uma questão da prova de 2011. Essa questão, então, eu deixei marcadinho o que é mais importante, não preciso ler a questão inteira pra vocês, mas é uma mulher com 20 anos que chega com edema de face, um relato de diminuição do volume urinário, astenia, hiporexia, mal-estar, febre baixa, de antecedente pastológico. Ela fala que tinha artralgia em articulações interfalagianas proximais, que tinha mais ou menos 8 meses de duração. Ela fala que nessa ocasião da artralgia fez uso de preginizona, os sintomas melhoraram, e aí quando você vai examinar essa paciente, tem edema de membro inferior e de face, realmente uma pressão um pouco mais aumentada pra uma paciente tão jovem, uma PA de 160% e 10, e um pouco mais com a tachicárdica, uma frequência cardíaca de 120. Eu trouxe uma fotinha aí pra vocês verem, então, a gente fala que essa paciente tá edema de face, edema de membro inferior, aí tem uma fotinha do edema que vocês podem ver, um edema de membro inferior, que vocês poderiam ver na avaliação dessa paciente. E aí eles trazem alguns exames laboratoriais que foram feitos. Uma hemoglobina de 8, um global de leucócito de 2.400, plaqueta de 100.000, e uma ureia de 140, com uma creatinina de 2 e um potássio de 5.5. Então, pensando naqueles critérios que eu mostrei inicialmente, nas tabelas, vocês percebem que essa paciente tem anasarca, tem disfunção renal, tem disfunção hematológica e tem artralgia. Então, sintomas sistêmicos de vários órgãos numa paciente jovem, vocês não podem deixar de pensar em lúpus, lúpus tem que ser um diagnóstico diferencial. E aí, então, qual é a pergunta da questão? Qual a hipótese diagnóstica para o caso? Endocardite infecciosa, poderia ser uma hipótese diagnóstica? Sim, uma paciente com febre baixa, um quadro mais arrastado, mas é comum a gente ver anemia, leucopenia, plaquetoponia, disfunção renal, sintoma de artralgia numa paciente com endocardite infecciosa? Não, não é tão comum assim. Dengue, pode dar febre? Pode, pode dar plaquetopenia? Pode, mas e esses outros achados? A gente não costuma ver na dengue. Pielonefrite, pode dar febre, pode dar disfunção renal, mas a gente também não costuma ver esses outros achados, que estão mais associados com doenças inflamatórias crônicas. Insuficiência renal crônica? Pode dar realmente disfunção renal, pode dar proteínura, pode dar anemia por causa de deficiência de eritopoetina, mas não é comum de dar artralgia, não estar associado com esses outros sintomas febre baixa, igual essa paciente estava apresentando. Então, vocês fecham a questão só de saberem realmente como que é o quadro clínico e de pensarem que poderia ser lúpus. Lúpus é a resposta da questão. Lúpus é o quadro clínico. Lúpus é o quadro clínico. Lúpus é o quadro clínico.